Olá, estamos começando mais um programa do Seu Foco. Meu nome é Ana Lúcia Borges da Costa. Eu sou terapeuta ocupacional e estou aqui para falar sobre o tema lazer e saúde. Para iniciar essa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre minha experiência profissional para então falar sobre o tema saúde, sobre uma perspectiva de qualidade de vida. Então, eu sou terapeuta sobre a importância do lazer e não especificamente sobre o conceito chamado lazer e saúde. E, portanto, eu vou falar sobre a definição entre lazer e ciência. Uma diferença profissional é que eu vou falar sobre a definição entre lazer e ciência. Eu sou natural de 5 anos e agora sou muito mais livre da negociação e de saúde. Minha palavra de trato espiritual é que eu sou profissional da psicologia imitável, trabalhei em vários procedimentos para o sujeito e na comunidade de saúde. E a minha capacidade de saúde é que me sei a interporar a minha ideia de saúde, e para o sujeito, para o sujeito ou para a medicina. Um pouco eu falo que a gente vai falar sobre também um problema, e então, o sujeito é que eu tenho conteúdo de saúde, um pouco de saúde, um pouco de saúde, um pouco de saúde, um pouco de saúde que há problemas. E, portanto, o sujeito, Então, para entender o sistema, o problema é que a solidariedade de vida ocorre uma extremação que faz a doença de saúde sobre a perspectiva de qualidade de vida. O teste é um trabalho que possui um desenvolvimento e um trabalho que possui um sistema de trabalho que possui um desenvolvimento de trabalho que possui um desenvolvimento de vida, O muito conciente de solidariedade visível é um importantíssimo respeito a isso. O equilíbrio é muito importante entre as várias atividades, de gravação grande, de sua língua, de seu compromisso, pessoal, de seus. O equilíbrio é muito importante entre os grandes atividades que são significativas. O equilíbrio é muito importante ini. O equilíbrio é muito importante em uma bola, O que é o que é o que é? a verei-nos a verei de um ser um direito. A verei-me ter um verei sem recurso a frente que é aわábio deles, uma distrenua e tem que ser a diferença entre os testigos e os termos de pesquisa e os termos de estreia. Estudei, criou a sequência direita de caráter, e faz-se de uma perspectiva para o espírito O que é o que é o que é o que é o que é? E 18,entro, o que vocês estão fazendo aqui? E o que vocês estão fazendo aqui? E o que vocês estão fazendo aqui? Então, Emperor Azul, Eu quero mostrar aqui, as pessoas que estão fazendo aqui? E eu quero que eu possore a você. Então, qual é a restrição de uma vida só? É uma atividade que ela tem ativada e extensão, um conhecimento, um grande empreendedor, um suficiente para obter a especialidade de histórias, no sentido de uma atividade que é muito significativa e muito importante para as pessoas. Outra é a restrição que ela tem atividade que ela tem atividade que 97 e no sentido de uma participação que é muito interessante. O que ela tem atividade que também tem atividade. a gente não tem a intenção da oportunidade de desenvolver a realidade expressiva e conhecimento de físicos, e aí a gente tem uma experiência única que não é a possibilidade. A possibilidade de desenvolver o cérebro também teve esse livro que partiu de 100 conceitos diferentes. A primeira ideia é que a questão vai se estabelecer. A nossa questão é que a importância de desenvolver toda a realidade é que a gente pode passar a ideia de que a gente tem que desenvolver a gente tem que desenvolver a gente, que a gente tem que desenvolver a gente, que a gente tem que desenvolver a gente. Então, a gente tem que desenvolver a gente do bairro e que participa em uma ou duas vezes. A gente tem que ter que ficar no fórdio, porque a gente tem que desenvolver a gente. o bairro e a gente tem que desenvolver a gente. A gente tem que desenvolver a gente, que é o bairro e a gente tem que desenvolver a gente. de cada um profissional, mas para fazer o seu cliente, vai ao seu estilo de continuidade. É importante que o desenvolvimento da comunidade de Deus seja uma forma contínua. Outra qualidade extremamente importante que Deus tem, pelo seu desenvolvimento de Deus, é o esforço que precisamos ter, que precisamos desenvolver. E quando você precisa, tem o que é muito específico, porque é muito importante organizar esse específico, e você tem uma experiência específica em partir desse desenvolvimento de habilidades especiales. Tudo isso, nos mandam a falar com eles, sobre os benefícios de alunos, que não são mais, que não são mais psicológicos, que é o desenvolvimento de habilidades especiales, que se desenvolvem. A Manson, porque a sua empresa, é por exemplo, emprimente que a formação, ou até a sua escola, de um remuner da sexualidade específica, que são mais psicológicos, que não é que não é que vocês vão. em todos os homens que estão vivendo essa utilidade do livro. E a partir desse período que a gente não repetece a respeito que a gente vai ver no livro, a gente desenvolve a questão de uma organização tão sensual, uma organização que a gente tem que ter participantes do livro do livro. Então, nós vamos falar sobre a recentemente da geografia. O que nós nos dizemos? É o que é a campanha de estacionamento, e a campanha de estacionamento. E nós vamos lá, enquanto estacionamento estacionamento que é a ponte ou a dígir, que nós nos devolvamos por esta educação. A primeira parte que contém se questionou é um estes que se lembram de suas suas obras, e que se deba de dar a vida, não é que não seja de uma vida. Se não me envergonha, eu entendo a vida de uma vida, que não é uma vida de uma vida, que não é uma vida de 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 uma vida, Você tem a possibilidade de ler o titular, outros livros, em sua personalidade, e, porém, você tem a possibilidade de ler o titular. Você tem a possibilidade de ler o titular, e, porém, você tem a possibilidade de ler o titular, e, porém, você tem a possibilidade de ler o titular. E, mesmo que você tenha, não dependendo de ler o titular, a questão difícil de se transformar no livro, para esse livro. Isso é o livro que tem a possibilidade de ler o titular, que é o titular, de ler o titular, de ler o titular e ler o titular. Esse conceito é o primeiro, que eu acho que a gente vai lembrar, que eu estou lembrar de hoje que eu estou a jogar em um mundo que eu estou a jogar em um mundo. Porque eu estou a jogar com um mundo em um mundo, que eu estou a jogar em um mundo em um mundo aqui. O que é o que é o que é o que é? Então, já que se foralmente, já que o desenvolvimento da gente não está dizendo. Essa forma que se tornou a gente, essa forma que não lhe desse pessoal que eles não evoluíram, doas sozinhas, distâncias. Antes, possivelmente, ela é uma forma que se tornou, mas dessa forma que se tornou. Desses mundos que estão criando as pessoas. E neste mundo, nós temos que usar as questões, o que é a questão é muito intercântico. Você, que é o indivíduo, é uma questão e que não tem que introduzir essa questão a fazer este mundo intercântico. Você tem um intercântico também como um desenvolvimento muito grande. Você colabora com o desenvolvimento grupiano, falando que você ganha benefícios de um intercântico intercântico e outro processo de desenvolvimento grupiano também. Outra questão política muito importante do intercântico, é que você será realmente no intercântico que você vai falar sobre as questões do bom intercântico, que você pode usarJam tiene um intercântico, que você pode usarJamいる, ou seja, está como o dominar. E você vai dizer uma questão que ele vai fazer o dominar. Às vezes, a gente vê que a gente vê que o mundo é um país de Racô texture, a gente vê que o mundo é um país de Racônia. E eu tenho no alunho mais agora, eu falei, mô, fico, eu tenho, meu filho, eu tenho, meu filho, eu tenho. Por isso, eu falo, a minha mãe de este lado, eu tenho, eu tenho. Eu falo que vocês vão me pedir para mim. Eu, eu tenho que estar aqui no meu filho, eu vou ter que ser assim. da nossa questão sobre uma história sobre os livros e essas dos livros. Também temos a questão de que o tempo ele se calculará bem. Toda coisa tem muito recente de verdade. A vez vocês se lembram de uma vez na vez que vocês estão envolvendo de uma atividade que é muito trabalhosa e que você se dá conta de que o tempo é um pouco mais ou menos ou que você não se vê tanto de que tem que ser. A falta de qualidade do conceito de ser. E o conceito de ser é um instrumento de grande do conceito de ser. E o conceito de ser é um instrumento de qualidade que o movimento é um nível, um nível de estrelas, e um nível de estrelas. A outra questão interessante do conceito de ser é a utilização de controle. E a utilização de controle é a ideia da possibilidade que você tem que alcançar um nível de uma atividade em toda a possibilidade do mundo. E que você tem que alcançar um nível e que você tem que alcançar um nível e que você tem que alcançar um nível de humanidade, e que você tem que alcançar um nível e que você tem que alcançar um nível de estatal especial. E até o conceito de ser. Cuária Sara, Domenta sem de uma vez que eu quero falar sobre o trabalho de vida. Toda uma vez, ou uma vez que eu quero falar, e uma vez que eu quero falar sobre te embolha, você vai falar deles no seu filho, está na vida, está em seu trabalho, até não se dizem aí. Então, se eu quero falar assim, eu vou falar sobre os filhos do mundo todo, ou eu vou falar sobre os filhos do sul, estão sentadas a ser, dizem que eles entendem o que eles são entendidos. Não dizem sempre que estão sendo o que outros, não dizem sempre que estão sendo o que o mundo está com isso, e fica em direção. O que é que eles dizem que os eventos são que são positivos. Então eles serão os fundamentos que estão sendo criativos, eles serão positivos, Os indústrias e os indústrias são que eles queriam ser os indústrias. Os indústrias são indústrias, que eles estiam de uma forma de que eu esteja. Os indústrias são indústrias de um respeito de um grupo de indústrias, que o que eu esteja para a trabalhar é o que eu amo! Então, a gente vai lá, não vai ter possibilidade de um jeito em que eu vou virar o que o que eu vou virar o que eu vou virar para o que eu vou virar. E aí, vamos lá, vamos lá. eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer breve, eu quero dizer, eu quero dizer como eu quero、 eu quero dizer como o seu chamado de grandeira, grandeira sobre a sua família. E eu quero dizer que eu quero dizer com o seu filho, eu quero dizer como é, que vai fazendo a sua família, e que vai förbalecendo o seu tipo de família, minha vida, e vai transferir o de fraculho de seus amigos. Eu quero dizer o que é, o que é, se ele estiver, se ele estiver, Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL